Olá, eu sou a professora Gisele Ramos e nesta aula eu estarei falando sobre triângulos semelhantes. Dois triângulos são semelhantes quando eles têm os ângulos internos, respectivamente, congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Então, você tem que verificar se os ângulos internos são iguais, os ângulos correspondentes. Aqui eu tenho o ângulo B, que corresponde ao ângulo N, 60 graus. O ângulo A, que corresponde ao ângulo M, com 85 graus. E o ângulo C, com o ângulo P, medindo 35 graus. Então, os ângulos internos são iguais, ótimo. Agora, você tem que verificar se os lados correspondentes são proporcionais. E como que você vai fazer essa verificação? Você vai montar as razões entre os lados correspondentes. Por exemplo, aqui o lado AB é correspondente ao lado MN. Então, é isso que eu vou fazer. Vou montar a razão entre AB e MN. AB mede 2 centímetros e MN mede 4 centímetros. Eu posso simplificar essa fração 2 quartos, dividindo por 2, vai ficar 1 meio. Agora, vamos verificar entre o lado AC com o lado MP, que é correspondente a ele. O lado AC tem 3 centímetros e o lado MP tem 6 centímetros, 3 sextos. Posso simplificar também, dividindo por 3 e acho 1 meio. E por fim, eu tenho que verificar o terceiro lado, que é o lado BC com o lado NP. O lado BC tem 3,5 e o lado NP tem 7. Aqui também, 3,5 e 7, eu posso multiplicar por 10 primeiro, para poder tirar essa vírgula daqui. Vai ficar 35 setenta avos. Depois, eu posso dividir por 35, em cima e embaixo, que eu vou encontrar 1 meio. Observe que eu encontrei o mesmo valor, para as três razões. Isso comprova, então, que esses dois triângulos são triângulos semelhantes. É como se um fosse a ampliação do outro, não é? O segundo é a ampliação do primeiro, ou o primeiro é a redução do segundo. Porque o formato se mantém, os ângulos internos se mantêm. O que está mudando são os lados, mas de forma proporcional. Esse triângulo ABC, cada lado dele tem a metade da medida do triângulo MNP. É isso que nós encontramos aqui, 1 meio, significa que é a metade. Então, o lado AC tem a metade da medida de MNP, o lado AB tem a metade da medida de MN, e o lado BC tem a metade da medida do lado NP. Vamos verificar aqui se os triângulos aqui são semelhantes, o triângulo ABC com o triângulo DEF. Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, e esse ângulo E, que é correspondente, também tem 90 graus. Esse ângulo aqui vale 30, e aqui não é o ângulo correspondente que é conhecido nesse segundo triângulo. Mas essa situação é fácil de resolver. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre dá 180 graus. Então, se eu conheço 2, eu conheço o terceiro, né? Porque 90 mais 30, 120, para 180 faltam 60 graus. E aqui nesse segundo triângulo, 90 com 60, 150, para 180 faltam 30 graus. Pronto, agora sim, eu consigo verificar que os ângulos internos são congruentes, são iguais, mesma medida. Agora, eu só tenho que analisar as medidas dos lados, e ver se as razões entre os lados correspondentes são iguais. Então, eu tenho que ver a razão de AB por DE, AB mede 9, e DE, que corresponde ao lado AB, mede 6. Dá para simplificar isso daqui, dividindo por 3 em cima e embaixo, e eu encontro 3 meios. Agora, vamos conferir o lado AC com o lado DF. O lado AC mede 15, e o lado DF mede 10. Eu posso simplificar essa fração 15 décimos, dividindo por 5 em cima e embaixo, que eu vou encontrar a fração 3 meios. Por enquanto, está igual. Agora, eu vou verificar o lado BC com o lado EF. No lado BC, tem 12, mede 12, e o lado EF mede 8. Doze oitavos, dá para dividir por 4 em cima e embaixo. 12 dividido por 4 dá 3, e 8 dividido por 4 dá 2. Eu encontrei a mesma razão. Então, essa é a razão de semelhança. 3 meios, ou 1,5. A imagem 1, a primeira imagem, é 1,5 vezes maior que a segunda imagem. E com isso aqui, nós concluímos que esses triângulos são sim semelhantes. Aqui nós temos a seguinte situação. Sabendo que os triângulos são semelhantes, calcule o valor de X e de Y. Então, no primeiro triângulo, eu tenho os lados 9, 6 e 12. E no segundo triângulo, eu tenho X, Y e 20. Já foi afirmado que esses triângulos são semelhantes. Eu não preciso ficar verificando isso. Mas, eu tenho que descobrir as medidas desses dois lados que são desconhecidos. E para isso, eu vou usar a razão de semelhança entre os lados já conhecidos. Que são os lados, esse lado que mede 12, e esse outro lado que mede 20. Então, eu posso dizer que 12 está para 20, 12 vinteavos, é igual, a razão vai ser igual que a razão de 9 para X. Não é? Quando a gente faz a razão entre os lados correspondentes, não encontramos os mesmos valores? Então, as razões são iguais. 12 vinteavos é igual a 9 sobre X. Então, o que eu fiz aqui? Eu montei uma proporção. E para resolver essa proporção, eu vou utilizar a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos falar de uma linguagem mais fácil. Você vai multiplicar cruzado. Pega a linha do X primeiro. 12 vezes X, 12X. E 20 vezes 9, 180. Agora, eu vou passar o 12 dividindo. Vai ficar 180 dividido por 12. Então, X vale 15. E aí, como que eu vou fazer para descobrir a medida do lado Y? Vou usar o mesmo raciocínio. Vou usar o par de lados que eu conheço, que é 12, 20 e avos. E vou colocar aqui 6 e Y. 6 está para Y. Vou multiplicar cruzado. 12Y igual a 20 vezes 6, que dá 120. Cai aqui numa equação. E aí, vou resolver essa equação de incógnita Y. 120 dividido por 12. Então, dá 10. Encontrei as medidas dos lados, né? X vale 15 e Y vale 10. Agora, vamos falar sobre um teorema fundamental da semelhança de triângulos, que diz o seguinte. Toda reta paralela a um lado do triângulo, que intercepta os outros dois em dois pontos distintos, determina um novo triângulo, que é semelhante ao primeiro. Então, se você tem uma reta que corta o triângulo e que é paralela a um dos lados do triângulo, você determina um outro triângulo, que é esse triângulo aqui de cima, o triângulo CDE. Esse triângulo será semelhante ao triângulo ACB. Então, aqui nós temos que o ângulo D corresponde ao ângulo A, esse ângulo é igual a esse. O ângulo C é comum aos dois triângulos, né? Ele pertence ao triângulo menor e ao triângulo grande. E o ângulo E corresponde ao ângulo B. São ângulos correspondentes e congruentes, de mesma medida. E como eu montaria a razão entre os lados correspondentes desses dois triângulos? CD corresponde ao CA. Então, a razão entre eles vai ser igual à razão entre o lado CE com o lado CB, que é igual à razão entre os lados DE e AB. Então, aqui, como esses triângulos são semelhantes, os seus lados correspondentes são proporcionais. E agora nós vamos resolver um exemplo aqui, onde é possível aplicar esse teorema aí da semelhança de triângulos. Sabendo que MN é paralelo a RQ, determine as medidas X e Y indicadas na figura. Então, eu tenho um segmento aqui, cortando o triângulo, que é o MN, que é paralelo ao lado RQ. Então, se eu tenho esse segmento paralelo a um dos lados, eu posso aplicar o teorema fundamental de semelhança. E aí, eu vou descobrir as medidas X e Y. Mas, para a gente poder ver isso melhor, visualizar os lados correspondentes e montar as razões entre esses lados, eu vou desenhar aqui, separadamente, cada um dos dois triângulos formados, que é o triângulo MPN e o triângulo RPQ. Então, eu coloquei aqui os dois triângulos, esse triângulo menor, que tem medidas 18, 12 e 15, coloquei aqui. E o triângulo maior, onde esse lado aqui mede Y. Esse lado PQ vale 15 mais 18, ou seja, 33. E o lado PR vale 18 mais X. Então, eu coloquei aqui 18 mais X. E agora, nós vamos determinar as medidas X e Y desses dois triângulos. Nesses casos, assim, você deve pegar o par de lados que você conhece. Primeiro, então, eu tenho o lado PN com o lado PQ. Eu conheço as medidas desses lados e vou montar a razão entre eles. 15 está para 33. E eu sei que a razão entre esses dois lados é igual à razão entre, por exemplo, o lado MP com o lado RP. Eu sei que essas razões são iguais porque esses triângulos são semelhantes, né? Porque aqui existe o teorema fundamental da semelhança dos triângulos. Se existe uma reta paralela interceptando dois lados e paralela a um dos lados do triângulo, formam-se dois triângulos semelhantes. Então, eu posso igualar essas duas razões. E aí, eu vou colocar 18 está para 18 mais X. Então, eu sei que a razão entre esses dois lados é igual à razão entre esses dois lados. Foi isso que eu montei aqui, essa razão. Aí, eu cheguei aqui, né, numa proporção. E para resolver uma proporção, eu tenho que multiplicar cruzado, que é aplicar o teorema fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos fazer assim, multiplicar cruzado. Pega primeiro a linha do X. Então, eu vou fazer 15 vezes 18 mais X, que é igual a 33 vezes 18. Aí, aqui, eu vou aplicar a propriedade distributiva. 15 vezes 18, que dá 270, mais 15 vezes X, que dá 15X, igual a 33 vezes 18, que dá 594. Aí, eu vou ficar com 15X. Eu caí aqui numa equação, né? E vou resolver essa equação. Vou jogar o 270 para o lado de cá. Vou ficar com 15X igual a 324. 324, vou passar o 15 dividindo, 324 dividido por 15, X é igual a 21,6. Então, eu descobri a medida aqui de X. E a questão estava pedindo para determinar as medidas X e Y. Agora, vamos determinar a medida Y. Vou montar a primeira razão da mesma forma, 15 para 33, que são os lados PN e PQ. E MN, que é igual a 12, para Y, que é o lado RQ. Vamos multiplicar cruzado. Vou achar aqui 15Y igual a 396. Vou passar o 15 para o outro lado dividindo. E aí, eu vou dividir 396 por 15. Y vai ser igual a 26,4. Então, essa é a medida desse lado aqui, RQ. E agora, vamos aqui para o último exemplo. Na figura, temos que o lado DE é paralelo a BC. Nessas condições, determina as medidas X, que é AB e Y, que é AD. Então, aqui está dizendo que ED é paralelo a BC. Se essas duas são paralelas, formam-se, então, dois triângulos aqui que são semelhantes. E eu já coloquei os dois desenhados aqui embaixo, já separadamente. E aqui nós temos a seguinte informação, olha só. Esse lado ED vale 36. Esse lado CB do triângulo menor vale 27. Aqui embaixo, eu tenho que no triângulo menor, o lado BA vale X. Mas no triângulo maior, Y. Só que se eu colocar o X aqui e o Y aqui, na hora de montar as razões, eu vou ter duas incógnitas na mesma proporção. E aí, vai cair numa equação com duas incógnitas. Eu não vou conseguir descobrir a medida dessas duas incógnitas. Então, eu vou usar uma outra situação. Ao invés de eu colocar Y aqui, eu vou usar o seguinte. Eu sei que de D até B tem 10. E de B até A tem X. Então, ao invés de chamar o lado AD de Y, eu vou colocar aqui como 10 mais X. Depois que eu descobrir o valor de X, é só eu vir aqui, substituir, que eu vou saber a medida Y, que é o lado inteiro AD. Então, vamos aqui montar as razões entre os lados correspondentes. 36 está para 27. O lado ED está para CD. Assim como o lado AD, que é 10 mais X, está para o lado AB, que vale X. Aqui, eu vou multiplicar cruzado. Tanto faz eu pegar aqui primeiro ou aqui. Vou pegar 36 vezes X primeiro, que dá 36X. Igual a 27 vezes 10 mais X. Então, eu vou colocar o 10 mais X entre parênteses, porque o 27 vai multiplicar o 10 e também o X. Então, fica 36X igual a 270, que é 27 vezes 10, e 27 vezes X, que dá 27X. Agora, eu vou passar para o lado de cá, o 27 como menos 27X, igual a 270. 36X menos 27X vai dar 9X, igual a 270X vai ser igual a 270X, dividido por 9X vai ser igual a 30X. Então, nós descobrimos o valor de X, que é 30X. Se X vale 30, eu sei que Y vale 10 mais X, ou seja, 10 mais 30Y vale 40. Então, aqui está a medida do lado AD. Bom, então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado aí da resolução dos exemplos e das explicações. Se esse vídeo te ajudou, clica aí no gostei, se inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrito, e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que estuda com você, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula.